Vai sair não, não, não Já ajudou Olha, aparece a Muniz Vamos ver o que vai ser a Ritera Valeu Maria, valeu Ai que frio É muito corajosa Tá louco Ai não dá pé, gurinha Fica em pé, fica em pé Fica em pé pra viver Gente, que frio É água congelada Fica em pé 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 Tem que chegar mais perto Peguei Vai caminhando agora Vai caminhando Mãe, lá já dá pé Lá pega um pouquinho Ó a pedra ali na frente ali Não, mas sabe que fica de perna ladinho Claro Aí, 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 aí É ali Mas dá pra ficar perto Ela é lisa, irmãs já E aí, aí Tu tá em cima de uma pedra Tô Agora sim Agora não dá pé Depois que a gente se molha Já é melhor Não tá só Só no começo Pris É que eu não dá pé Aí, ali, ali É que eu sei não Não, não vem no lugar Ali dá Não tem nada Tem nada Tem, agora não tem É mesmo que nem minha pedra É Não dá pra mim Não dá pra mim Ah, é lisa Não dá pra mim Obrigado.